Oi, Alisson, tudo bem? Bom, meu nome é Natália e hoje eu tive excelente notícia de que fui aprovada no concurso da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Respondendo algumas das suas perguntas, você pediu que eu dissesse um pouco da minha história em relação aos concursos públicos e, na realidade, eu comecei a fazer concurso quando eu ainda estava na graduação, já no final da graduação eu estava fazendo alguns concursos, até que, quando eu me formei, eu fui chamada em dois concursos municipais no Rio de Janeiro e eu comecei a atuar no serviço público naquela época. Em 2016, o meu marido, que também é servidor federal agora, ele foi lotado, aqui no interior do Pará, no serviço dele no interior do Pará, e aí eu, em um dos concursos, eu tinha pedido exoneração por causa do mestrado e, no outro concurso, eu tirei uma licença sem vencimento para poder acompanhá-lo na remoção dele, né? Então, a gente veio aqui para o interior do Pará e estamos aqui até hoje. E aí, de lá para cá, desde que eu cheguei aqui, em 2016, eu fiz um concurso do Instituto Federal do Pará e não passei por duas questões. Em 2018, fiz o concurso da Universidade Federal do Pará, da UFPA, Fiquei em quarto lugar e tive, né? Meu nome foi homologado lá nos cinco primeiros, mas também é uma vaga só, o primeiro lugar foi chamado, ela assumiu e até hoje não chamaram os outros, né? Aquela questão da expectativa que a gente fica quando passa num concurso, é homologado, mas não entra nas vagas, né? Então, é aquela angústia de estar sempre acompanhando, vendo, será que eles vão chamar além do número de vagas e tudo? E em 2019, esse ano, eu fiz o concurso da UF, né? No Rio de Janeiro, fiquei em sexto lugar, então nem tive também o meu nome homologado e depois fiz a da Universidade Federal do Cariri, fiquei em décimo primeiro e continuando estudando, isso viajando, né? Saindo aqui do interior do Pará, indo fazer os concursos, eu estava tentando fazer isso, pelo menos a cada dois meses fazer essas viagens para concurso. Em setembro agora eu fiz o da Univasf e na verdade eu fiquei um pouco desesperançosa, digamos assim, porque quando saiu o gabarito preliminar, eu entendi que eu havia sido eliminada no raciocínio lógico, porque como eram quatro matérias, né? Português, raciocínio lógico, legislação e psicologia, tinha que acertar pelo menos 50% de cada uma dessas matérias. E na de raciocínio lógico pelo gabarito preliminar, eu só teria acertado duas de cinco, né? Então não teria chegado a 50%. E aí eu desisti, parei de acompanhar, falei, é, a vida é assim, vou seguir, né? Me mantendo no meu objetivo, com três empregos, que eu tenho três empregos aqui, onde eu moro, e três empregos e estudando para os concursos e fazendo essas viagens. Até que hoje, de manhã, acordei, sentei aqui na minha mesa para estudar, olhei para a minha mesa e eu falei, olha, tá muito bagunçado, eu vou arrumar isso daqui. E achei essa prova, né? E aí quando eu olhei para a prova, eu falei, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver, né, como é que ficou a minha classificação, quantas questões de diferença para o primeiro colocado e tudo. E aí quando eu olhei, estava lá o meu nome, aprovada, em segundo lugar, já é o resultado definitivo, né? Então eu nem, acabei nem acompanhando o gabarito definitivo, porque quando eu vi o preliminar ali mesmo eu já achei que não teria chance. Não acompanho o gabarito definitivo, não acompanhei o resultado preliminar e aí hoje, por acaso, quando eu olhei, eu vi que o resultado definitivo tinha saído ontem e aí é uma alegria muito grande, realmente é fundamental, né, assim, esse reconhecimento do grande processo de dedicação que é estudar para concurso, né, porque a gente acaba tendo que abrir mão de muita coisa na vida. E uma outra pergunta, né, que você me fez é de que forma que eu tive apoio, né, de algumas pessoas nesse processo. Primeiro, do meu marido, porque, assim, uma simples louça que ele lavava, roupa, algo, né, do dia, do nosso dia a dia mesmo, que talvez pra mim eu gastaria ali 20 minutos, 15, meia hora, eram momentos que eu poderia estar estudando, né, então a gente fez esse acordo, assim, que enquanto eu estivesse estudando, ele iria assumir todas as tarefas que geralmente a gente divide. E fora o apoio de toda a minha família, né, cada vez que eu viajava, as palavras de motivação e tudo. E, além disso também, né, o material de estudo tem que ser sempre um material de qualidade. Então, eu já tinha feito muitos cursos do Psicologia Nova, inclusive esse ano eu tava no curso das Universidades Federais, né, tanto que acabei passando em uma, finalmente. E também, assim, foi fundamental, né, assim, o material de qualidade eu estudava pelos PDFs, por videoaula também, fazia meus próprios resumos. Então, isso tudo foi me ajudando bastante. E alguns erros, assim, que eu considero que talvez eu tenha cometido em outros momentos e que nesses últimos meses eu tava tentando mudar, é não me privar de algumas coisas que eram importantes pra mim no meu dia a dia, como atividade de lazer com os meus amigos, né, mesmo que um pouquinho, sair ali, tomar um café, né, encontrar um final de semana, pra tomar um açaí e tudo, só pra realmente espairecer um pouco, porque às vezes a gente se sente culpado de fazer as coisas que são importantes pra gente, porque a gente pensa assim, poxa, essa meia hora aqui que eu tô assistindo um seriado eu podia estar estudando, né, eu podia estar aprendendo mais alguma coisa, ganhando mais uma questão no próximo concurso. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar na qualidade também do tempo de estudo, né, tem momentos que a gente não tá rendendo, que a gente tá muito cansado, muito desgastado, que a gente precisa manter essas atividades de lazer também, que são atividades nas quais a gente vai conseguir relaxar e, quando voltar pra estudar, voltar mais focado, né, sempre se mantendo firme ali no objetivo. Em relação à atividade física também, que é algo que eu resolvi voltar a praticar recentemente porque eu também tinha esse pensamento de que, ah, uma hora que eu vou tirar pra atividade física, meia hora é um tempo que eu poderia estar estudando, mas eu comecei a ver que, na verdade, eu estudava melhor depois da atividade física, né, então eu também optei por retomar isso e pensar bastante também na rotina e na qualidade do sono, porque quando a gente não dorme bem, a gente fica cansada, irritada, estressada, né, não tem a mesma capacidade de concentração, de memória, então eu também sempre mantive a quantidade de sono necessária pra minha vida, né, então isso foi um diferencial também, eu acredito, né, em relação à minha própria história e, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que tudo passa, né, tudo passa, tudo vale a pena depois no final, às vezes a gente não entende por que que reprovou em determinado concurso, poxa, mas eu queria tanto aquele e tal, mas, assim, tudo na vida tem um motivo, então agora eu entendo que se eu não passei antes é porque não era pra ter acontecido isso comigo e que se eu passei pra esse concurso de agora era isso que deveria ter de fato acontecido na minha vida, então a minha mensagem é assim, não desistam, né, não desistam porque o caminho ele é árduo, ele é longo, né, ele dura mais tempo do que a gente gostaria porque a gente quer passar logo, mas a recompensa vem, né, a recompensa vem quando a gente se mantém firme nos nossos objetivos e a gente alcança aquilo que a gente deseja, então acho que é essa mensagem final que eu gostaria de deixar e agradeço muito ao Alisson, à equipe do Psicologia Nova porque realmente foram fundamentais nessa minha aprovação e também em relação a ter as informações pelos grupos de WhatsApp, isso também me ajudava bastante, né, de saber os novos concursos que estavam abrindo e tudo, então pra mim foi muito importante esse suporte aí também do Psicologia Nova. É isso, muito obrigada, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho